Um trio de assaltantes foi preso na noite de ontem no bairro Lorival Parente, na zona sul de Teresina. Eles estariam mantendo o refém, sob a mira de armas de fogo, o motorista de um carro. O repórter Tiago Mello tem os detalhes pra nós. Os presos deixaram a central de flagrantes às 10 horas da manhã com destino ao fórum, onde acontece a audiência de custódia. O trio foi capturado ontem à noite pela ROCAP da Polícia Militar, após perseguição policial no bairro Lorival Parente, mantendo o motorista de um carro sob a mira de armas. O empatrulhamento de rotina no bairro Lorival Parente se deparou com um veículo HB20 com grafite com quatro indivíduos. Os policiais militares perceberam o veículo com esse indivíduo suspeito, fizeram o acompanhamento tático e, na proximidade da rua 6, foi realizada a abordagem. Nessa abordagem, em conversa com os mesmos, se percebeu que um cidadão havia sido feito refém, estava sendo sequestrado. Acreditamos que para a realização de saques em caixa eletrônica. Dois revólveres municiados, calibres 32 e 38, foram apreendidos. Os suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e constrangimento ilegal. A polícia já tinha cadastrado o flagrante no sistema da justiça quando chegou a informação que eles apresentaram nomes falsos. Os três, na verdade, cumprem pena no regime semiaberto no sistema penitenciário do Maranhão. Com os nomes falsos registrados no sistema judicial eletrônico do TJ, o trio seria considerado primário e teria maior facilidade de ser solto. Depois da pesquisa, ficou comprovado que Marcelo de Souza Silva, na verdade, é Jefferson Adrian Ferreira dos Santos. Rafael da Conceição Ribeiro se chama Cleiverson da Silva Ribeiro. Marcos Vinícius da Silva é, na verdade, Felipe Lemos Ramos. A polícia apura o envolvimento deles em outros crimes. Jefferson usava uma camisa igual a de um dos suspeitos que tomaram um carro de assalto na semana passada no loteamento Hugo Prado, Zona Sul de Teresina. A Polinter, que investiga o assalto, deve ser comunicada das prisões. A justiça do Piauí e do Maranhão, bem como o sistema penitenciário maranhense, devem ser informados da falsidade ideológica e dos outros crimes praticados pelos presos. Eu estou encaminhando à justiça aqui de Teresina, através do PJE, o nome verdadeiro de cada um, inclusive com a picha criminal deles de Timon. O juiz daqui da nossa capital vai comunicar ao juiz de Timon, ou da cidade do Maranhão, com a constatação da praude deles.